Quem é a famosa que está há 20 anos solteira? Fabiolinha, vai contar. Eu acho ela linda e ótima atriz. Ela está prestes a completar... Não é a Glória Maria. Essa daí é uma atriz que está prestes a completar há 70 anos. Ela revelou que está solteira há mais de 20 anos e que ela não se vê atualmente com um novo amor e falou que não está no clima de namorar ou casar. Ih, lascou. Está mais, se aparecer alguém, ela não descarta. É Eliane Giardini. Olha. Maravilhosa, né? Nossa, então desde os 50 que ela não namora? Desde os 50. E ela continua linda, né? Solteira. Ela deve ter uns namorados aí por aí, mas solteira. Ela deve ter uns ficantes, então. Ficantes. E olha, ela foi casada por 24 anos com o ator Paulo Betti. Eles têm duas filhas. Hoje eles são super amigos. Mas ela está solteira e não assumiu ninguém por 20 anos.